De volta com você feliz, que coisa boa, programação de represso, de muita informação, entretenimento e claro, de bastão, né, Paulo? Com certeza, e hoje a gente tá recebendo essa dupla aqui, o Tiago e o André, os Arrais, né, que fazem muito sucesso não só no Brasil, mas no exterior também, né? É isso aí, é uma dupla de indie folk que tem aí como base da vida, razão de tudo, Deus, né? Bem-vindos! Muito obrigado! Primeira vez aqui. Prazer em vocês. Acho que a gente já veio aqui uma vez antes. É. Primeira vez aqui no programa. Nesse programa Você Feliz é a primeira vez. Nos estúdios, acho que é a segunda vez que a gente vê. É um prazer estar com vocês aqui no Você Feliz. Ah, que coisa boa, né? Seja muito bem-vindo. Vocês vão fazer show aqui em Natal, não é isso? Sim, hoje à noite, às oito e meia, no Teatro Riachuelo. Teatro Riachuelo vai ser lindo, hein? Vai ser lindo. Fica no shopping? Fica no Midway Mall. No Midway Mall. Isso aí. Vocês estão de onde? Nós somos do interior de São Paulo, mas por parte de mãe, a família toda é aqui de Natal. Ah, que legal! Ah, então vocês já estão de casa. Aqui a gente se sente em casa, o cheiro de Natal é nostálgico pra gente, é gostoso. Como é que é com essa agenda cheia aí? Vocês vêm pra Natal ou não? É bem raro. Uma vez por ano, ano passado a gente estava aqui. A gente estava aqui ano passado, o Tiago passou férias, veraneio, né? Ele passou um veraneio. É, aqui fala veraneio. É, ano atrás também, mas a gente sempre gosta de estar aqui porque, como o Tiago disse, a nossa família está aqui e a gente gosta do suco de mangaba também, né? Ah, e pode ser cajá. É igual o meu pai, meu pai ama também. Cajá, né? Cajá é meu favorito. O André gosta de mangaba, então é uma jarra pra cá. Não é São Paulo é mais difícil? No Mercadão eu já tomei. Tiago, eu moro nos Estados Unidos, onde é impossível encontrar. Vocês já provaram o Siriguela, por exemplo? Siriguela eu já experimentei da última vez que eu vim pra cá. É bom, né? Só que pra mim o trono ainda pertence ao cajá. Mas eu prefiro a fruta, porque tem essa coisa da fruta e do suco. Eu amo a fruta do Siriguela, mas o suco, eu nunca comi nem a fruta. Do cajá eu não gosto. Eu gosto do suco do cajá, mas a fruta eu não gosto. Eu entendo perfeitamente. A Siriguela eu gosto e o suco... Não gosto também. Entendeu? Tem essa coisa. Tem, com certeza. É um mistério da vida. É, vamos falar da música, né? Vamos falar da música. Eu queria que vocês falassem um pouco da história, da escolha do nome, né? É o sobrenome, mas tem uma história ali no nome, né? Os Arraes. Conta aqui pra gente. A gente lançou o primeiro CD como André Arraes e Tiago Arraes, mas depois as pessoas falavam, nos chamavam, faziam referência a gente como Os Arraes, né? Que é uma forma de se implicar. E ninguém ia fazer um site chamado andréarraesethiagoarraes.com, né? Muito logo. .org. .org. .gov. .edu. Mas a gente decidiu fazer isso e também tem esse duplo significado, né? As nossas músicas falam muito, o CD Mais tem como tema o mar, né? Uma comparação da vida sendo o mar. E Arraes tem essa ligação com condutores de pequenas embarcações, né? Então acabou sendo algo bem interessante. É, antes da gente começar, né? Aqui durante o intervalo, eu estava perguntando quem faz mais, né? As composições. Você falou com você e aí ele dá o olhar final. Claro, o André escreve várias melodias e algumas letras também que a gente incluiu em alguns projetos nossos, mas a grande maioria das músicas são minhas. Mas tudo é feito em parceria, em diálogo, sempre editando. Porque, na verdade, para qualquer um que escreve qualquer coisa, sabe que escrever, na verdade, é editar. O processo de edição é longo e é sempre bom fazer isso em parceria. E com o que você se inspira, assim, para fazer? São as experiências de vida mesmo? Claro, acho que suco de cajá. A gente estava fazendo isso agora há pouco, né? Tem uma música. Amanhã você já vai fazer uma música com suco de cajá. Claro, não é engraçado que a gente gosta tanto de suco de cajá, já sabem disso em Recife, que acho que dois anos atrás a gente foi fazer um show lá e, em vez de colocar água no palco para a gente, colocaram uma jarra de suco de cajá. Estou chocada. Então, a gente tem um relacionamento muito certo. Mas é a vida, no final das contas. É a família, é a rotina do dia a dia. É a Bíblia que a gente encontra algo ali que é diferente do que até mesmo algumas igrejas, né? A gente ouve falar sobre Deus tanto da mídia, de tantos outros lugares a não ser na Bíblia, que daí você lê a Bíblia e fala, mas não é isso que eu... não é igual. Então, acho que isso é um negócio muito forte também, esse retorno para as escrituras e tentar entender o que está escrito ali antes de alguém interpretar isso e dar algum outro sentido. Então, as músicas é essa grande mistura e as apresentações ao vivo que a gente faz como hoje à noite também carregam um pouco disso, da gente conversar um pouco sobre a realidade do cristianismo, da Bíblia e do que está escrito ali, ao invés dos clichês que a gente é rodeado constantemente. Legal. Vamos ouvir uma música agora? Bora mostrar o que vai ter mais tarde, um pouquinho. Claro. A gente vai estar com a banda mais tarde, vai ser muito mais bonito, mas aqui vai um trechinho de uma das músicas. Tempestades certamente irão nos alcançar, longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar. Mas a calmaria virá, com águas tranquilas em mãos, na luz que dá nome amanhã, mais perto estaremos do lado. Que lindo! Gostei, hein? Vozes maravilhosas, menino. Obrigado. Funcionou aí o playback? Nossa mãe diz a mesma coisa. É, a nossa mãe é uma pessoa muito grande. É, a mãe não sei porquê. Mãe sempre está falando sério. Além da música, vocês também têm outros projetos? Acho que, na verdade, a gente tem outros projetos. Na verdade, a gente vive de outros projetos e a gente tem também a música, no caso. Na verdade, o André mora nos Estados Unidos, ele é pastor de duas igrejas americanas lá. Eu sou professor universitário no interior de São Paulo. Então, é isso que é a rotina do dia a dia, de estar com pessoas e ter um trabalho normal, que foi assim que começou tudo e a gente nunca queria perder isso. Então, nunca a gente considerou largar tudo e falar agora vamos viver de música. A gente poderia fazer isso. Acho que daria um tempinho para viver disso, talvez, a gente não sabe. Mas a gente prefere manter a rotina normal, então a música, ela acompanha. Como é que começou, então, já que você tocou nesse assunto? Vocês dois, irmãos, desde moleque, vocês gostavam da música, gostavam de escrever? Como é que foi? Não necessariamente. A gente cresceu, cantava em coralzinho, essas coisas, mas quando a gente foi estudar junto no mesmo colégio, o Thiago começou a escrever, daí eu, como irmão mais novo, queria escrever também, daí eu comecei a acompanhar. Quando a gente foi para a faculdade, daí a gente começou a cantar mais junto. E amigos nossos, pessoas que gostavam das músicas que a gente escrevia e cantava junto, nos motivaram a gravar o primeiro CD. Então, a gente gravou esse primeiro CD e podemos dizer que ali foi um pouco mais oficializado essa nossa parceria, essa nossa irmandade, você pode dizer dessa maneira. Então, foi despretensioso, a gente não planejou, mas acabou acontecendo. A gente é muito grato por isso, porque agora a gente passa, por mais que tenha essa distância, a gente tem uma desculpa para estar junto. Ótima desculpa, inclusive. Ótima desculpa, todo mundo agradece, então, né? Olha, a gente vai para o pequeno intervalo comercial, vou pedir uma música para vocês tocarem mais uma vez e daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais sobre o show que acontece. Hoje, né? Hoje é noite, o 8h30, Teatro Riachuelo. Vamos de música. Do outro lado do mar, de música. Vi outro deserto para minha surpresa. O mesmo cenário por dias e dias, o vento encobre-me. Meus rastros e trilha, carrego o fardo de andar sem sentido Sem nunca saber nem rumo ou destino Mas eu vi, eles foram no Rock no Vale, acho que ano passado, eu toquei lá e eu fiquei sabendo que eles iam tocar também, só que não deu tempo de ficar para assistir, mas eu dei uma pesquisadinha lá. É bem legal. Eles são ótimos. Teve ali no Mada ano passado, não foi? Foi, muito bom. Foi ótimo. Porque a voz parece um pouco, né? Um estilo. Porque claro, deles é rockão depois, né? Depois de uma coisinha assim, eles metem um rock. Uma misturinha. Muito bom. A gente vai falar basicamente do show, convidar o pessoal, falar as redes sociais e o que mais? Chegou um recado aqui para vocês, a Marta de Índia e a Floresta, mandando um abraço. A gente manda recadinho, né? E a gente se encerra com música. Eu acho que vocês podem voltar já com a música. Só um trecho, né? Volta com um trechinho e encerra com a completa. Tá bom? Beleza? Beleza? Pode tocar. Pode tocar. De onde vem a paz? Que tenho agora A calma após a chuva Não sou merecedor Mas tenho Cristo E Ele me tem Não pertenço a mim mesmo mais E é de Cristo De onde vem a paz Vem de Cristo mesmo Uma paz maravilhosa, né? Muito boa Que paz aqui no nosso programa, né? Olha, chegou até mensagem aqui da Marta lá de Índia e a Floresta Ela está pedindo um alô para ela, para mim, para a irmã Amanda e a mãe também, Bia E um abraço para os meninos dos Arrais, ela ama Um abração para vocês, que bom que vocês estão assistindo Lembrando, hoje vai rolar show, gente Teatro Riachuelos, não comprou ainda, ainda tem ingresso, né? Lá na bilheteria do Grato Tem ingresso na bilheteria, às 8h30 Ou no ingressorapido.com.br Quem prefere ficar comprando pela... É quanto tempo? Quem prefere não desconectar Quanto tempo de show? Eu mori em pouco E aí vocês vão fazer todas as músicas da carreira Vai ter uma banda, vai ser uma grande mistura de todos os nossos CDs lançados Incluindo as músicas do novo EP que a gente lançou esse mês Chamado Rastros e Trilha, que também está disponível nas plataformas do Spotify, Deezer, Apple Music Então vai ser uma grande mistura de todas essas músicas Agora vocês são irmãos, tocam juntos, coisa mais linda e tal, mais fora dos palcos Como é que é, assim, a relação de vocês? Como é que é, André, a nossa relação fora dos palcos? Bom, o hotel de Natal deram um quarto com duas camas diferentes em ambientes separados Tem que ser bem longe Foi a melhor noite Não, brincadeira E o André, a gente é muito amigo E a gente já se conhece bastante para saber quais botões não apertar para não ficar irritado Mas é sempre uma oportunidade boa, porque a gente mora separado por muito tempo Então quando volta é uma grande mistura também de alegria, de discussão E sair os botões daí também para apertar, para ficar irritado Eu acho que é isso, né? É uma saudade não só dos irmãos, né? Mas também da questão da música, né? Já que vocês estão fazendo outras coisas, vocês se reúnem para fazer algo que vocês gostam, né? Quando não convive, a relação, ó, é muito melhor, né? Porque se você está ali todo dia, às vezes tem uns arranca-rasos, né? Que a gente chama aqui Nós também somos humanos e filhos de Deus É, não tem como, né? Tem mensagem aí, Paulo? Sim, sim, chegou mais mensagem da Adriana do Bosque das Colinas Ela disse que bom ver os arraios novamente aqui na telinha da TV Feliz E aqui em Natal Prazer, prazer Então vai lá para o show, hein? Que vai ser maravilhoso Eles estão dando só aqui uma palhinha do que vai acontecer mais tarde No Teatro Riachuelo Mas lá vai ter a banda completa Vai ser um show lindo, inesquecível A estrutura, o cenário, é tudo maravilhoso É um lindo teatro, né? O Riachuelo é muito bonito Incrível Não precisa nem ter nada lá Não precisa nada, bota lá a luz, pronto Não, já vale a pena só ir para ficar naquele ambiente parado Maravilhoso Só ficar lá, sentar Já vale Já vale Ó, Eduarda de Nova Natal falou Amando assistir os arrais Um beijo para o pessoal de Nova Natal também Olá, pessoal de Nova Natal A Natal antiga já é boa, né? Eu não conheço a Nova Natal Deve ser incrível aí Então tudo bom Olha, então é isso Ah, manda um beijo para a Bianca também, né? Que vocês fizeram o super feliz Exato Sim, a Bianca, é verdade Não está aqui com a gente dessa vez Mas um abraço, Bianca E a toda a família Da outra vez ela estava prestes a ter um bebezinho Que eu acredito que já nasceu Já, já, quase, quase andando Você vê só Essa é a vida Um abraço, Bianca, família Olha, chegou E já participou lá do programa com ela também Na rádio Ele está lá sempre junto É, ó Está chegando um monte de mensagens aqui A Karina dizendo que ama vocês Ama assistir os arrais Melhor som Inspirados pelo Espírito Santo Deus continue abençoando os dois Obrigado Mais mensagens aqui A gente não sempre está acabando Se quiserem mandar mais mensagens Vão lá Arroba Usa Raiz No Instagram Arroba Usa Raiz Oficial Usa Raiz Oficial No Instagram E aí vocês ficam por dentro De todas as Assobredades Instagram 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 Ou você vai hoje na apresentação E a gente para Uns dois minutos de silêncio Para você falar a mensagem Isso aí A gente vai parar assim Alguém tem alguma mensagem nesse momento? Aí a pessoa levanta Vai ser estranho Mas vai ser memorável É Está aí Vai marcar Interatividade Muito obrigado por nos receber Um abraço a todos vocês que estão assistindo Que Deus abençoe a jornada de cada um de vocês Obrigado Abençoe a vocês também Bom show Até a próxima Voltem mais vezes Para tomar mais suco Vai ter uma jarra de suco lá Não existe cajá no mundo Gente, levem cajás para o chupo As fãs já sabem como agradar Vamos encerrar com mais uma música? Claro, vamos lá Ele enxerga o que vejo no escuro O que escondo no mundo No meu coração E espalha o barro que ainda faltava Abre a janela para a luz me encontrar O que Cristo oferece Ele é Olha aí Já, já Peraí, ó Aproveitando Tem um recado aqui Manda um alô para os Caxinas de Natal Por favor, somos fãs Caxinas de Natal Eu não sei o que isso significa Será que é o sobrenome? Será que é o sobrenome? Os Caxinas Ou as Caxinas Eu não sei Você Caxinas Pronto, está mandado, gente Então é isso, mais um Amando o programa de hoje Mônica de Neópolis Um beijo para a Mônica Mônica de Neópolis Que nome, hein? Que cidade Show de bola Vamos encerrando aqui Tchau, gente Tchau, gente Cresto passando Tchau Tchau, pessoal Tudo de bom Podem tocar Toca mais um aí Vamos tocar, então Nós amamos suco de cajás É uma alegria estar em Natal No programa Vou ser feliz